Uma quantia expressiva de crack foi apreendida pelo BPFron na tarde de ontem. Por volta das 5 horas, a polícia civil de dois vizinhos recebeu uma denúncia de que um advogado estaria vindo a Francisco Beltrão para comprar drogas e revender em sua cidade. Imediatamente, a polícia militar foi comunicada e entrou em contato com o 21º batalhão, repassando as informações. Ela se iniciou lá em dois vizinhos com a polícia civil que recebeu uma denúncia, através do telefone 197, uma denúncia anônima, de que um advogado estaria vindo para Francisco Beltrão para adquirir droga para revender lá na cidade de dois vizinhos. E estaria juntamente com mais duas pessoas. Diante disso, foi repassada a polícia militar lá de dois vizinhos, os quais entraram em contato aqui com as equipes de Francisco Beltrão. E uma equipe do BPFron, que é o Batalhão de Fronteira, que faz toda a nossa região aqui, estava em deslocamento pela rodovia, observou o veículo com as características suspeitas, fez a abordagem, já na busca pessoal localizou, escondido na cueca do adolescente, uma quantia considerável de crack, aproximadamente umas 40 gramas. E no banco de trás, onde estava sentado um outro rapaz, mais uma certa quantia, aproximadamente 35 gramas de crack. No banco da frente, o advogado era o motorista, foi localizado também uma quantidade pequena de maconha. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para os mesmos e agora será apresentada a autoridade policial, que dentro da legalidade vai ver no que se enquadra a conduta dessas pessoas. O advogado nega o envolvimento com as drogas, alegando ter vindo à cidade para fazer compras e quando retornava, encontrou os dois rapazes, que estariam de carona para retornar a dois vizinhos. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada ao 21º Batalhão de Polícia Militar. Obrigado.